Olá, eu sou a Luciana Olímpia. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma vitamina de banana, maçã e mel. Os ingredientes são um copo de leite, um copo de leite gelado, não precisa ser bem cheio, porque se quiser, mas eu vou colocar um copo bem cheio. Um copo de leite, aí eu vou precisar de uma maçã, uma maçã e duas bananas. E eu vou colocar também algumas gotinhas de mel. Então, aqui já está picado a banana e a maçã, aí eu vou colocar no leite. Vou colocar umas gotinhas de mel, porque a banana já tem doce, eu coloco um pouquinho de mel e complemento o lugar do açúcar. Se quiser acrescentar mais um pouco de leite, pode, ou mais alguma fruta, mas hoje eu vou fazer a vitamina de banana com maçã e mel. Então, já está aqui pronto. Então, aí pode servir geladinho, é muito bom. E também pode aproveitar a casca da banana, maçã e algumas cascas. A gente pode aproveitar e pôr assim uma caixinha com um pouquinho de terra, aí dá para fazer o esterco orgânico, que dá para pôr nas plantas, nas flores, é isso aí. Deixe já o joinha, se inscreva no canal. Muito obrigada.